Boa noite, webespectadores! Estamos aqui mais uma vez ao vivo e a cura com a sua e com a nossa TV Dental News. A TV Dental News, como vocês já sabem, é um projeto de extensão do Departamento de Odontologia Restauradora da Faculdade de Odontologia da UFMG. Somos uma TV totalmente gratuita, feita por dentistas, para dentistas, estudantes de graduação de odontologia, TPDs, ASDs e TSBs, e para todos aqueles que curtem a mais nobre das profissões, que é a nossa querida, amada e estimada odontologia. Temos a honra e o prazer de estar recebendo hoje aqui conosco um dos grandes expoentes da odontologia brasileira e internacional também, o professor Mário Groisman, dispensa apresentações, não é isso? Além de ser uma figura humana super simpática, é também um profissional de estirpe, de caráter, e que tem aí muitos, muitos ensinamentos para todos nós. Tenho certeza que nós vamos aprender hoje muito com o professor Mário Groisman, que é uma pessoa extremamente competente. O professor Mário Groisman vai estar trazendo para nós hoje um tema que muita gente já tinha pedido aqui na TV Dental News e ninguém melhor que ele, só podia ser ele para falar para nós sobre estética em implantes unitários. Bom, estamos conosco aqui, está aqui conosco também o professor Eduardo Lemos de Souza, que faz parte do nosso projeto de extensão, junto com o professor Guilherme Costa Carvalho e também o professor Nelson Renato França Alves da Silva. Antes de mais nada, pedir para você que está nos assistindo, se inscreva no nosso canal, também curta aí a aula de hoje, de antemão, está certo? E já copie o link da aula, que está em cima aqui no URL para quem está no computador, ou está em cima aí também para quem está no celular, no tablet, por aí vai, e copie e cola aí nos grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, para que outras pessoas também possam acompanhar essa aula de hoje, que eu tenho certeza que vai ser fantástica. Guilherme, bom, mais uma vez, muito obrigado, é uma honra, um prazer tê-lo aqui conosco, está certo? Como é a primeira vez que você vem aqui ao nosso programa, a gente tem como praxe a primeira vez que a pessoa se apresenta, que você possa falar aí um pouquinho das suas considerações iniciais, apesar, né, aquilo que eu já falei, você, todo mundo conhece, dispensa qualquer tipo de apresentação, mas passar a palavra para você fazer suas considerações iniciais, depois também o Eduardo te dá as boas-vindas, e a gente depois mergulha aí sim na aula propriamente dito. Boa noite, Mário, obrigado. Boa noite, Rodrigo, boa noite, Eduardo, poxa, boa noite a vocês aí desse projeto de extensão da UFMG, né, que coisa fantástica, acho que a gente tem que ir para a educação à distância, né, é um prazer enorme poder estar participando desse evento, poxa, por favor, passe-me um abraço também para o Guilherme, né, para o resto da galera aí de Minas Gerais, né, e é um dia muito especial, é um dia muito diferente, né, a gente está aqui hoje, segunda-feira, né, e, poxa vida, Rodrigo, me colocar no dia do Vasco contra o Cruzeiro, é pesado, hein, cara, tem só o UFMG mesmo para fazer isso, tá? Vamos lá, vamos tocar, vamos lá. Muito gostoso, agradeço a vocês que estão aí com a gente, né, espero que a gente tenha uma noite agradável, e que a gente possa ter grandes trocas, eu acho que é o objetivo principal desse espaço. Beleza, agradecer também a Aline, que está aí de assistente, né, Aline, que está aí de celular, assistente e Aline, beleza? Obrigado pela presença aí também, tá certo? Ah, tá. O Groisman, todos os professores desse projeto, você pode ter certeza que hoje são vascaínos, desde pequenininhos. pequenininhos. Boa noite, Eduardo, suas considerações iniciais também. Boa noite. Gente, aproveito o Mário, ele é um cara muito legal, bacana, já ouvi várias vezes, já coordenei o curso dele no MIT aqui em BH, ele é pioneiro nessas coisas, ele foi, foi para fora, estudou, ele está dando uma grande honra para a gente ter vindo aqui, eu sei que o tempo dele é super espremido, vive com o Brasil, falando para todo lado, e aqui, é professor. Essa aqui é a grande vantagem dele. É um clínico, tem a mão fantástica, mas é professor. Isso é o que nós precisamos aqui na Dental News. Bem-vindo. Obrigado, Eduardo, obrigado pelo carinho, cara. Espero que eu não decepcione o... Ah, é ruim. Complicado. Vamos lá. Vamos lá. Falar para as pessoas também que estão nos assistindo, diga aí o seu nome, a cidade, de onde está nos acompanhando, para que a gente possa estar divulgando aqui também, ao longo da apresentação do Mário, tá legal? Bom, vamos lá então com o compartilhamento de tela, para que a gente possa dar início à aula. Mário, pode entrar lá, por gentileza, no keynote lá embaixo, onde você já deixou ela mais ou menos preparada. Isso, agora em reproduzir. Bom, enquanto isso, já estamos nos ajuntos. Só um minutinho aqui, Mário. Deixa eu já cumprimentando o pessoal que está aqui conosco. Luciano Mortari, boa noite, Brasil. Estamos ao vivo em cores para ouvir o mestre Mário, um dos pioneiros do implante na América Latina. Abraço, Dulce Rubinho, Luciano e Mortari. Sem dúvida alguma, não tem como falar em plantodontia na América Latina, de maneira geral. Sem falar do Mário, sem dúvida alguma. Aldimério Ferreira está aqui conosco também, de Pararucaro, Aru, Pernambuco. Boa noite, Aldimério. Nathane Fonseca também. Nós estamos aqui com a Rosiane de Breu. Rosiane Breu Branco, do Pará. Denise Ferraz, de Pirescaba, de São Paulo. Gladstone Aguiar, de Rondonópolis. Parabéns pelo nível dos entrevistados. Pessoal Mário Gróis, Banhão Fera. Estamos aqui também com o pessoal aqui, o João Carvalho e Sofia Paz. Estão nos assistindo lá de Portugal. Estão nos acompanhando de Portugal. Então, sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá, Mário. Pode começar, por gentileza. Fique à vontade. Obrigado, Rodrigo. Bom, gente. Não tenho muita experiência com essa mídia. Uma mídia diferente para mim. Então, eu espero que a gente consiga realmente interagir e trocar em relação o que representa implantes na região de estética. É uma coisa que, quando eu comecei a trabalhar com estética e implantes, foi justamente por uma necessidade da minha clínica. e eu queria, justamente nessa hora, tentar colocar para vocês de onde eu vim em implantologia, o que isso impactou no meu desenvolvimento dentro de implantes na região de estética, como é que eu comecei a trabalhar com implantes na região de estética e como é que a gente está observando o desenvolvimento de novas metodologias, a busca científica justamente por essa região específica, que é hoje, para mim, uma região de eleição e que vem a ser o grande volume de trabalho que eu tenho aqui no consultório. Então, para que a gente fale um pouco de implantes na região de estética, eu gostaria de lembrar para vocês que a nossa origem é uma origem de tratamento de pacientes com o endocrinismo total, o protocolo inicial de Brandenmark foi desenvolvido para esses pacientes e vale a pena lembrar que os pacientes, na época que começaram a receber implantes, eram pacientes que já usavam próteses totais há pelo menos seis meses. Então, esses pacientes, na Suécia, eles demonstravam que não tinham condições de se adaptarem às próteses totais e, por isso, eles entravam, então, na fila dos pacientes que poderiam estar selecionados para receberem implantes. O implante, propriamente dito, era de titânio puro maquinado, um titânio liso e era feito em dois passos cirúrgicos. A gente colocava o implante, propriamente dito, no primeiro passo, esperava um período de três a seis meses, normalmente seis meses na maxila, três meses na mandíbula e, depois disso, a gente fazia o segundo ato cirúrgico. E, nessa tela, a minha intenção é mostrar para vocês, justamente bem no centro, o protocolo básico de Brunemar, que era colocado de quatro a seis implantes para apoiar próteses totais. Então, inicialmente, começamos com próteses totais e nós vemos aqui também os gráficos do trabalho que foi publicado por Adel e colaboradores em 1981 e que, nesse trabalho, ele faz uma análise individual dos implantes que vocês observam no gráfico azul, uma análise da estrutura óssea ao redor dos implantes que vocês observam no gráfico amarelo e um gráfico das próteses que estavam apoiadas sobre esses implantes, ou seja, cada prótese estava apoiada de quatro a seis implantes e vocês veem o gráfico justamente do que representam essas próteses. Um ponto importante da gente observar nesse gráfico é que existe uma diferença básica entre mandíbula e maxila e os resultados da mandíbula estão à sua esquerda, os resultados da maxila estão à sua direita e, com isso, a gente observa que, do ponto de vista geral, a taxa de sucesso era em torno de 90% para essa metodologia. e que, no primeiro ano, a gente perdia dois minutos de osso e essa é uma discussão sobre a causa da perda óssea, porque a gente perdia essa estrutura óssea. E, no período de avaliação de dez anos, a gente observa uma taxa de sucesso das próteses apoiadas sobre os implantes acima de 90%. Então, justamente esse é o cenário que eu recebi em 1984 e que esse cenário foi generosamente bi-passado pelo professor Rolf Atzer da Universidade de Lund que ficava em Malmo, na Suécia. Hoje, ela é a Universidade de Malmo, na Suécia. Então, em 84, ele tem contato com a técnica e, a partir daí, eu comecei a trabalhar e a intenção é justamente poder mostrar para vocês quais foram as mudanças básicas que a gente teve de 84 a 2019. Também vale colocar que, em 84, a técnica era absurdamente uma técnica embrionária. A gente estava começando a trabalhar clinicamente. Então, a gente tinha uma estrutura científica sólida para a época que era realizada, mas a gente não tinha uma vivência clínica muito rica. Então, inicialmente, o nosso padrão diagnóstico era feito em cima de um exame clínico e um exame radiográfico. O exame radiográfico, normalmente, é uma radiografia panorâmica. E, com esse exame radiográfico, a gente levava o paciente para o ato cirúrgico e abria o retalho muco-perdostal e colocava de quatro a seis implantes. Nessa época, eu tive vários pacientes que, pela panorâmica, eu não tinha condições de colocar implantes, mas, quando eu abria cirurgicamente, não havia nenhuma possibilidade, justamente porque o osso era muito fino. Então, é um poder diagnóstico muito limitado, mas essa é a nossa base que permitiu que a gente realizasse esse caso que vocês veem à direita da tela de vocês. Que esse paciente recebeu cinco implantes e a prótese foi feita pelo professor Ulf Lindem, do Departamento de Prótese, da Faculdade de Odontologia, da Universidade de Lund, na Suécia. Então, se torna interessante observar que a necessidade faz o homem e a gente que começou trabalhando com pacientes que usavam próteses soltais e que as próteses mal ou bem dormiam em copos, a gente começou a trabalhar cada vez mais com pacientes mais jovens e com diferentes necessidades clínicas. E é justamente aí que eu entrei na história de implantes assintegrados, eu entrei acompanhando um estudo longitudinal, acompanhamento de cinco anos com casos parciais, em que esse estudo fez parte do Departamento de Periodontia da Universidade de Lund. E eu acompanhei várias cirurgias de um buco maxilofacial chamado Lars Christensen, que era de uma outra cidade que veio para Malmo para andar esse projeto junto com o Departamento de Periodontia. Então, a gente observa que a gente começou a colocar implantes em pacientes muito mais jovens, em pacientes com diferentes necessidades, casos parciais, casos unitários, né? E eu hoje vou concentrar basicamente em casos unitários, porque eu acho que a partir do momento que a gente tem o conhecimento científico e o entendimento clínico do que representa o unitário, fica mais fácil da gente trabalhar a estética na região anterior, mesmo que a gente venha a trabalhar com casos múltiplos. Então, em 86, né? A gente começou a trabalhar com casos parciais, né? É importante observar que esse componente que está dentro do quadro moldura azul era o único componente de prótese que a gente tinha para usar. E do ponto de vista de estratégia de trabalho, né? O protocolo recomendava que você extraísse o dente, esperasse pelo menos um período de seis meses para colocar o implante, e no arco superior a gente esperava mais seis meses para fazer o segundo ato cirúrgico e normalmente com 15 meses a gente estava colocando a prótese. E muitos desses pacientes, obviamente, não recebiam prótese provisórias. Aqui está o resultado desse caso, também feito junto com o Departamento de Prótese da Universidade de Lundes, né? E é um resultado fantástico, né? Eu acho que é um resultado maravilhoso, né? É dentro dos conceitos do que representava em 1986. E, obviamente, né? Faltou aqui um conceito de estética que fosse razoável, né? A gente observa os componentes que eram os únicos componentes de prótese, né? Que a gente tinha para usar. Eles estão expostos, são componentes metálicos e em termos de estética perimplantada, a gente podia realmente discutir a situação. Mas a questão aqui não era uma questão de estética, era uma questão biológica, né? Os parâmetros que usávamos na época não eram parâmetros que envolviam estética. Para falar de implantes unitários, né? O primeiro trabalho que fez uso de um componente de prótese para implantes unitários foi justamente o trabalho de Torstein-Em, que foi publicado em 1986, né? Então, foi a primeira vez que se observou que, puxa vida, eu tinha que ter um componente que apresentasse um antirrotacional. Porque o hexágono que a gente tinha, tanto na cabeça do implante quanto na cabeça do componente, eles foram ali colocados basicamente para permitir com que a chaveta pudesse travar ou na cabeça do implante ou na cabeça do componente para que esse componente não caísse na boca do paciente no ato da sua instalação. Ali não havia uma preocupação, o hexágono não, não havia a preocupação de usar o hexágono como antirrotacional. Porque de uma forma ampla, como nós trabalhávamos em casos totais, a gente usava implantes múltiplos e um implante ajudava a segurar o outro naquela posição. Então, em 86, IECO publicou pela primeira vez a utilização de um componente de prótese individualizado, né? Que permitia com que a gente evitasse a rotação desses componentes sobre o implante unitário. Nós, da clínica, começamos a desenvolver várias outras metodologias e começamos a trabalhar basicamente com componentes customizados para os nossos pacientes. Então, por exemplo, as figuras superiores mostram um componente customizado que foi feito com uma prótese cimentada. Esse componente foi preparado na época que quem organizou esse trabalho com a gente foi Christian Koltzmann. E no componente de baixo, um componente que ele é a paráfusado e vai permitir com que facetas sejam colocadas e essas facetas possam usar o componente de prótese do implante como substrato permitindo uma equalização em relação aos outros elementos dentários. Esse trabalho de baixo foi planejado e realizado pelo Vitor Claviz, para mim, um dos maiores nomes que a gente tem hoje na ontologia. um garoto extremamente jovem com uma capacidade intelectual absurda, uma capacidade técnica fantástica, uma percepção do que representa a ontologia e hoje, além disso, o entendimento científico de todo o quadro da evolução da implantologia até o momento que nós nos encontramos. Na parte superior à direita, a gente observa os componentes que a gente normalmente utiliza. se você quiser fazer o escaneamento introral e, dessa forma, você pode colocar o componente de prótese sobre esse componente, colocar um componente para escaneamento e eu acho que a intenção de colocar os componentes de prótese para uma prótese que tenha um workflow digital é justamente porque a gente acredita, a gente tem plena certeza de que o futuro nessa especialidade especificamente será um futuro muito mais digital do que a gente tem permitido hoje em dia. Então, é interessante lembrar que todo nosso desenvolvimento vem de implantes com instalação tardia, que a gente extraiu o dente, esperava seis meses para colocar o implante para depois de seis meses fazer o segundo passo cirúrgico. E uma das maiores queixas que nós temos do nosso paciente é justamente o tempo de tratamento. Então, esse tempo de tratamento passa a ser questionado, passa a ser levado dos laboratórios para que a gente possa cientificamente responder se existem condições de diminuir o tempo de tratamento. Isso se encontra claro na literatura. Um dos trabalhos que muito nos substanciaram é a sequência de trabalhos do professor Zinikman, o primeiro publicado em 90, o segundo em 97, Zinikman e colaboradores. E nesse trabalho de 97, a gente observa os resultados de 10 anos de implantes imediatamente colocados sobre cargas de modo um brandemar e que esses implantes eram implantes de titânio puro maquinado. Vale lembrar que esse desenho de implante hoje quase não é utilizado. Então, nós estamos citando uma metodologia que foi analisada utilizando com base os implantes de titânio puro maquinado e um ponto muito importante para mim especificamente, é que nesse trabalho de Paul Zinikman a gente tem como segundo autor um alemão que mora em Newport Beach na Califórnia chamado Peter Rowley e Peter foi um dos caras que mais assim, um dos que mais me incentivou a poder trabalhar com implantes imediatos pós-exodontia e eu vou mostrar o trabalho básico de Peter para que a gente possa também entender o que representa isso em termos de desenvolvimento técnico científico. bom, pensando em acelerar o processo de cicatrização é diferente do que a gente fazia no passado hoje a gente trabalha com implantes pensando em estabilidade primária e secundária e a integração primária e secundária então dentro desses dois parâmetros eu acho que estabilidade primária é muito bem caracterizada e ela diz respeito a macroestrutura do nosso implante é o que a gente observa de início e a nossa integração inicialmente quando a gente trabalhava simplesmente com implante estânio puro maquinado a nossa integração seria hoje a nossa integração primária porque a nossa integração secundária ela vem de um crescimento do implante em direção a ferida se o o o o o o o tá devido a tua osteotomia né que essa zona possa ser mais rapidamente é é é é é ocupada e e colonizada né por células mesenquimais indiferenciadas que venham a se transformar em osteoblastos e com isso permitir o fechamento da ferida cirúrgica com a formação de um tecido conjuntivo altamente especializado que é o osso né que a gente gostaria de ter ao redor de nossos implantes na sua totalidade justamente para que a gente consiga esse tipo de resultado né a gente trabalha com uma superfície aqui para mim é importante para vocês que eu possa caracterizar essa superfície né e quando eu falo em caracterizar a superfície eu falo de parâmetros né e os parâmetros que a gente usa basicamente são SA e o RA né o SA que nos dá uma visão é tridimensional né em microscopia eletrônica de varredura né e a nossa intenção é justamente medir a distância entre picos e vales né e o RA que nos dá uma visão bidimensional né então eu normalmente prefiro muito mais usar um SA e para os nossos implantes a gente usa um implante moderadamente roboso e esse implante ele tem um SA tá menor do que dois milímetros né isso a gente encontra em vários trabalhos de Vanenberg em vários trabalhos de 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 a gente encontra em em vários trabalhos da literatura né e isso é muito importante e é justamente por isso que sempre que a gente pode orientar uma uma indústria que esteja preparando seus implantes né a gente orienta para que tenha um SA e um RA que possam ter valores médicos permitam um excelente contato um excelente grau de nossa integração né aqui nas figuras inferiores do lado direito de vocês vocês observam dois quadros histológicos feitos em coelhos né em que a gente é tem as áreas de contato entre o implante e é a estrutura a estrutura óssea vital né então esse conhecimento de SA e RA ele vem basicamente de John Davis né professor titular biomateriais né na Universidade de Toronto né no Canadá e a intenção é justamente que com essa diferença entre os picos e os vales a gente tem um valor médio que possa acelerar o processo de reparação textual então é nesses gráficos são gráficos que vocês encontram em qualquer empresa de implantes né vocês observam que é a linha roxa no centro né ela diz respeito à estabilidade primária e quando eu coloco o implante propriamente dito eu começo a perder estabilidade primária né e a linha vermelha de respeito à estabilidade secundária né e é com a superfície é que a gente utiliza né a superfície dos implantes da Derek a gente consegue um resultado muito satisfatório em relação à estabilidade secundária né e eu gostaria de lembrar pra vocês que o ideal é justamente que a união dessas que a intersecção entre essas duas curvas a roxa e a vermelha né elas possam ser mais próximos possível do dia zero e o mais próximo possível né da de uma estabilidade né em percentual de 100% então isso passa a ser importante porque com estabilidade primária né a gente tem a possibilidade inclusive de pensar numa ancoragem melhor no implante e tentar trabalhar por exemplo em sítios de extração imediata que eu acho né o implante imediato pra mim é o melhor momento pra eu colocar implante pro meu paciente né é o momento que eu vou ajudar a preservar as estruturas tessulares e não só a reconstruir as estruturas tessulares quando eu penso em tempo de instalação de implante né a gente viu que toda a nossa base inicial foi desenvolvida com implantes tardios né a gente faz a misodontia espera seis meses pra colocar o implante e depois de seis meses a gente tá fazendo o segundo ato cirúrgico né e vocês encontram na literatura outras metodologias a metodologia de instalação precoce que é uma metodologia que eu pessoalmente não curto muito eu acho muito difícil né de poder oferecer essa metodologia pro meu paciente né eu costumo dizer eu costumo dizer que é muito complicado pensar em instalação precoce porque eu vou extrair o dente vou esperar dois meses pra depois disso fazer uma regeneração óssea guiada e talvez pra esperar mais seis meses pra colocar o implante pra depois disso fazer o segundo passo cirúrgico é uma estrutura muito clássica muito interessante academicamente maravilhosa mas eu não tenho como usá-la dessa forma na minha clínica na minha clínica eu tento levar meus pacientes pra instalação imediata nem quando eu falo de instalação imediata eu falo da extração da colocação do implante desde que ele tem estabilidade primária e que esteja no posicionamento correto né esse implante acaba recebendo um núcleo e um provisório imediato né e que anteriormente não era assim que funcionava né a gente fazia extração colocava o implante esperava seis meses e depois disso entrava com o núcleo e com o provisório né e normalmente com oito meses a gente tinha o resultado da restauração é interessante de observar tá vendo que da nossa estrutura inicial que era uma estrutura de 15 meses né hoje com instalação imediata de implante a gente acaba tendo um período que vem a ser o mais longo possível com seis oito meses de tratamento né na verdade na clínica a gente coloca o implante coloca o núcleo coloca o provisório eu tenho esperado da maxina um período de três meses de cicatização e esses três meses dizem respeito muito mais a recuperação dos tecidos moles do que realmente ao conceito de nossa integração e depois desse período a gente acaba entrando com a restauração definitiva vamos dar uma olhada então nessas diferentes metodologias vamos entender o que passa a ser importante pra gente quando a gente recebe um paciente com a perda de um alimento dentário da região anterior superior ou quando ele já perdeu esse alimento dentário então falando em estética né hoje completamente diferente do passado né quando eu penso na instalação tardia eu sei que pra uma recuperação estética preliminar né eu tenho que ter volume tissular pra que eu consiga uma adaptação adequada tanto dos tecidos duros quanto dos tecidos moles então instalação tardia eu acabo trabalhando sempre com o esteto ósseo com o esteto de conjuntivo né quando eu falo instalação precoce né a instalação precoce do ponto de vista clássico eu vou extrair o elemento dentário vou esperar dois meses depois de dois meses eu vou fazer o que seria o primeiro passo cirúrgico que pode ser a instalação do implante ou um procedimento de generação ósseguiada né e normalmente com essa metodologia eu em vez de ter 15 meses como eu teria inicialmente em média pra recuperação de um paciente com implantes instalados na maxila eu passo a ter 12 meses e a terceira metodologia instalação imediata como eu disse pra vocês é a metodologia que mais me apetece é a metodologia da região estética que mais econômica é pro nosso paciente né então eu normalmente faço a extração coloco um implante coloco um núcleo e um provisório e depois de três meses a gente parte hoje pra colocação da restauração definitiva é de suma importância lembrar pra vocês tá que a chave de sucesso em estética um dos fatores mais significativos é justamente a posição tridimensional do implante eu pessoalmente não curto muito instalação precoce né vou mostrar pra vocês alguns casos de instalação precoce mas eu tenho trabalhado basicamente com instalação tardia quando o paciente já chega sem dente né e no caso de instalação imediata né eu sempre tento levar o paciente pra instalação imediata se eu não tenho condição de ancorar o implante na posição correta aí eu passo com preenchimento alveolado a gente vai poder olhar isso mais a fundo daqui pra frente bom pra que a gente possa conversar sobre estética e implante né novamente do ponto de vista histórico eu trouxe pra vocês um trabalho que a gente publicou em 2001 né na PPAD que é Practical Procedures Esthetic Dentistry tá e esse é um trabalho de avaliação de implantes com superfície com hidroxapatita né uma avaliação de 5 anos e deixa eu explicar pra vocês porque que eu usava implantes com recobrimento de hidroxapatita naquela época porque a gente tinha os trabalhos clássicos do grupo do professor Brunemar mostrando altas taxas de sucesso né mas a gente tinha uma certa dificuldade principalmente em osso tipo 4 né em Jafim e Berman fizeram um trabalho muito bonito mostrando pra gente que em osso tipo 4 você tinha uma perda muito maior de implantes sociointegrados então uma maneira que nos foi apresentada pra sobrepujar essa dificuldade foi justamente a utilização de implantes com o trabalho de sapatita como a gente viu nesse quadro tá e que foi colocado em 1997 o implante pós-exodontia daquele lateral né no gráfico que a gente vê também mais as que esse estudo a gente analisou 271 implantes tá que foram realizados são implantes com hidroxapatita deixa eu colocar pra vocês que nessa época a gente trabalhava com 3 superfícies de implantes implantes de titânio puro maquinado implantes com plasma spray de titânio implantes né jateados né com hidroxapatita tá e vamos dar uma olhada então no que isso representa foi feita a exodontia colocação imediata do implante né e aqui tá o paciente 98 né fechando mais ou menos 6 meses do trabalho colocado e que é um trabalho que se apresenta bem razoável né quando você der uma olhada por exemplo nessa figura não sei se vocês conseguem ver o meu cursor olha eu vejo um pouco de perda óssea nesse volume aqui tá vendo e a gente tá falando disso de 1998 né foi quando eu esse trabalho né ele completou aqui se eu não me engano um ano dois anos de trabalho e aqui eu tenho então é a foto clínica né do trabalho né e agora um acompanhamento tá que inicialmente é um acompanhamento de dois anos observem na foto superior de esquerda de vocês eu consigo ver um pouco de perda de volume na região do contorno bucal tá mais próximo da mesial mas de qualquer forma havia paciente com linha máxima de sorriso uma paciente com linha sorriso muito elevada um acompanhamento de nove anos pós-operatório um acompanhamento de quinze anos pós-operatório um acompanhamento de dezoito anos pós-operatório e um acompanhamento de vinte anos pós-operatório o que eu queria lembrar pra vocês é que a gengiva ela se posiciona de forma diferente no trabalho de dois anos e no trabalho de vinte anos por isso a gente na faculdade a gente tá trabalhando agora nação Leopoldo Baltique a gente tá muito preocupado com a manutenção desses pacientes justamente porque a nossa intenção é poder acompanhá-los a longo prazo então esse é um caso tá de instalação imediata né e aqui eu tenho pacientes com vinte e oito vinte e um anos né em dois mil e dezoito quer dizer um resultado bem razoável levando em consideração que a alternativa clássica de trabalho aqui seria a realização de uma ponte fixa tá levando a um desgaste do canino e do pré-molar aqui eu tenho o acompanhamento da paciente com vinte e dois anos paciente maravilhosa educa décima sabe uma coisa fantástica poder estar participando desse trabalho com ela né uma amiga assim do peito e mãe de uma dentista mãe de uma colega que faz um trabalho excepcional né então tá aqui a foto da Nancy com vinte e dois anos pós-operatório esquema radiográfico e a visão né do volume que a gente tem né da perda de volume reparem só né pós o procedimento né pós o procedimento isso é um aspecto que a gente vai poder discutir durante essa apresentação nesse estudo né a gente viu também né situações clínicas em que a gente pode considerar antiestética né que eu considero como situações de má integração situações do prognóstico desfavorável né são coisas que são intercorrências que acontecem e que hoje a gente tá tendo a sabedoria de poder entender como é que eu faço pra evitar esse tipo de intercorrência e dessa forma por exemplo a gente trabalha muito na parte de diagnóstico né e também na parte operacional na hora da colocação do implante esse é o implante que nós colocamos é se eu não me engano em 1990 e pouquinho né então é gostaria que vocês entendessem que obviamente eu vejo erros de posicionamento de implante né mas isso não é o objetivo nesse momento né o objetivo é justamente lembrar que esses implantes da maneira que são apresentados eles passam qualquer critério de sucesso até recentemente publicado na literatura do Dr. Lange então esse é um ponto muito importante porque a gente precisa definir qual é o nosso universo em 86 os critérios de sucesso publicados por Tomano Brexel a gente observa que mobilidade no implante analisado de forma individual é um fator negativo que a radiografia não deve apresentar a radiolucência perimplantar ou seja não deve ter nenhum processo inflamatório ao redor do implante o implante tem que estar basicamente embebido no osso presença de perda óssea vertical interior a 0.2 anualmente após o primeiro ano de utilização funcional dos implantes bom aqui eu tenho que discordar né porque a presença da perda óssea vertical que seja inferior a 0.2 anualmente né eu gostaria que a perda óssea fosse próxima do 0 eu acho que tem vários trabalhos na literatura trabalhando dessa forma né buscando-se dessa forma um deles né o Thomas Miquevices né e vários outros poxa vida é sem dúvida nenhuma o pessoal que está trabalhando no MIS né Eric Van Doren né é o poxa o Gustavo Giordani o próprio Vitor Clavijo o Thiago Otoboni olha só olha que nata maravilhosa né eles em conjunto com Eric Van Doren com Nissan Bichacho né fazendo um trabalho de primeira linha justamente para que a gente possa entender aonde nós nos encontramos em relação às nossas benesses e as nossas dificuldades de especialidade o quarto ponto dos critérios de sucesso de Albrexon de respeito à ausência de inflamação perimplantar isso é interessante e foi publicado em 86 e na verdade o que falta né é a gente começar a pensar de uma forma estética por exemplo olha aqui aqui nós temos três casos tá o caso da Nancy foi feito em 1998 e aqui eu tenho a Nancy né com um período de 22 anos pós-operatório mostrando as alternativas que a gente trabalha tá perfeito não tá mas é absurdamente razoável nas fotos do centro vocês veem aquele implante que eu posicionei né não sei se vocês estão conseguindo ver com a minha seta né e é isso em 95 eu tenho essa foto e aqui em 2019 eu continuo tendo essa foto e ele falou Mário não quero mexer em mais nada fui num autentista fiz essa prótese vizinha essa prótese do implante eu quero que você tenha que fazer dentes como dentes falei poxa vida que bom porque foi isso que foi procurado né e dessa forma amanhã a gente está com alguns colegas de fora do guia justamente para organizar a estrutura do laboratório né porque aqui a gente traz o paciente traz o o dentista traz o técnico e deixa a estrutura pronta de laboratório para que eles possam realmente brigar em poder fazer um desenvolvimento científico melhor né e é isso que cada vez que eu entro aqui eu vejo que os dois estão se tendo mais e mais um olha para o outro o outro olha para um e de repente os trabalhos estão vindo de uma forma muito legal a outra situação aqui né a situação desse caso clínico né que a gente fez uma prótese P3 uma prótese dentro do gengival e vale lembrar que esses dois casos tá na minha opinião os erros de desenvolvimento dizem respeito ao fato do implante estar mal posicionado no ato cirúrgico esse é um ponto muito importante que a gente vai voltar a abordar dentro desse contexto e aspectos de estética que está faltando os critérios de sucesso de Albregson nem colaboradores e para isso a gente encontra na literatura hoje né quer dizer um período de 86 até 2006 2007 né um período de mais ou menos 30 anos em que houve um grande desenvolvimento técnico científico e pessoal quando eu penso nos índices de estética né eu penso basicamente né nesses dois critérios que são utilizados primeiro o critério do pink status core né que é o critério de análise de estética rosa né e que a gente analisa papilamezial distal contorno e margem gengival cor e textura e essa e esse pink status core foi publicado inicialmente por full house de colaboradores em 2005 o outro índice que a gente usa muito na clínica do dia a dia né diz respeito justamente ao índice de estética branca white status core né e que aqui ele analisa a forma a cor e a textura dos tecidos né o volume a translucidez e a caracterização esses são pontos também extremamente importantes uma opção de prótese sobre implante né lembrando que nosso objetivo como profissional que coloca implantes é justamente deixar o paciente pronto pra que esse paciente possa ser terminado por um colega e que esse colega possa trabalhar com excelência acho que esse é o ponto mais importante e agora vamos ao nosso problema específico né que é o fato do paciente perder o levantamento o que que eu faço quando o paciente chega nessa forma no consultório né quais são as alternativas de terapia que eu tenho pra ele eu posso produzir uma prótese removível né posso temporariamente colocar bráquete soltudo antes nos outros dentes e colocar um dente de estoque meio precisivo essencial desse né eu acho que essa é uma alternativa e vários exemplos engenharia genética que envolve vários outros aspectos vários outros prismas do universo do que representam implantes ósseos integrados mas vamos tentar focar um pouco em implantes unitários tá então primeira coisa lembrar do nosso objetivo nosso objetivo é que o dente tá sobre o implante seja muito parecido do que eu dente como dente então isso diz respeito a sentar conversar trocar sabe a gente tem que se dar o luxo de ter um tempo pra que a gente possa realmente participar da vida social com plenitude né então quando eu penso no objetivo do trabalho eu trouxe essa foto que foi o trabalho feito pelo Christian né a gente observa que o elemento 11 é o elemento que recebeu o implante né mas esse é o objetivo tentar buscar uma harmonia tentar buscar um conceito melhor de trabalho tá como foi realizado nesse caso o outro aspecto importante é que obviamente né como tudo na vida né em implante geral e se tratando de estrutura estética a gente vai usar parâmetros de diagnóstico parâmetros de seleção de colegas parâmetros que permitam a gente ter tranquilidade na hora do trabalho tá e que permitam o sossego quando eu falo dessa forma eu penso nos parâmetros perimplantares que são baseados em simetria em harmonia e eu na clínica eu pessoalmente divido esses parâmetros perimplantares em contorno bucal que é a região verde né que diz respeito ao zênite do nosso trabalho tá e papila papila você pode ter papila dente-dente papila-dente-implante papila-dente-implante papila-implante-implante vários tipos de papilas e a gente tem que ter uma ideia do que isso representa não só do ponto de vista comercial mas acima de tudo do ponto de vista biológico bom pra que a gente então entre na estrutura clínica né gostaria só de dar uma base tá de como a gente raciocina isso porque que a gente tenta trabalhar imediato né e a gente normalmente a gente costuma dividir isso porque a gente trabalha em dois cenários um cenário clínico de elementos já cicatrizado né o paciente chega sem o elemento dentário você não tem ideia do tempo mas normalmente né quando ele vem pra fazer o implante já acaba fechando em torno de seis meses ele vai receber o implante pode ser que ele necessite de encher dos ósseos encher dos gengivais e regeneração óssea guiada né eu acho que isso é um ponto muito importante pra que a gente tenha um entendimento de volume de estética que permita com que a gente esteja sempre junto com o Victor tá que ele propõe pra gente uma agenda muito rica em resultados estéticos então o cenário cicatrizado o paciente já chega sem dente né então como ele já chega sem dente a gente considera esse paciente que a gente vai estar colocando o implante seis meses pós-entrodotil e o outro cenário são os cenários alveolares né que é como eu disse pra vocês onde eu prefiro trabalhar e que nesse cenário tá você na literatura encontra três diferentes modalidades de tratamento uma é cicatrização espontânea a outra é preservação alveolar e a outra é o implante imediato de cara eu não tenho como conviver com cicatrização espontânea né então toda vez que eu vou fazer exodontia de jovem dentário tá eu tento colocar pra paciente que a colocação do material de encher é super importante na vida a longo prazo dela né porque isso de uma certa forma é muito interessante né o material de encher vai nos ajudar a manter esse volume que eu tenho assim um volume bem botero né botero é um artista que pintava né pessoas mais rechonchudas como eu então é no cenário alveolar né eu raramente trabalho com cicatrização espontânea eu trabalho com preservação alveolar e com implantes imediatos lembrando que quando eu extraio um dente não consigo ancorar o implante né essa é uma situação que se torna muito atípica pra mim né e é muito importante que a gente tome cuidado com isso independente do fato de eu trabalhar com implantes imediatos e com implantes tardios eu acho que é importante a gente entender o que que tá acontecendo aqui na minha na minha marca né que é uma situação aqui no Rio de Janeiro em que a rua se encontra fechada por muito tempo olha que interessante né então a gente começa a ver a origem de tudo que a gente tá passando então quando eu penso que eu vou colocar um implante tá eu me refiro novamente a tudo que a gente observa né no desenvolvimento e na manutenção de um volume de solar então pra que a gente possa pensar tá ou ou num cenário tardio ou num cenário de colocação imediata eu acho que é muito importante nós como clínicos temos uma visão histológica e uma visão clínica do que acontece pra falar de uma visão histológica né eu trouxe pra vocês um trabalho que foi publicado por Amler né uma sequência de Amler e esse trabalho que vocês veem à sua esquerda é um trabalho que foi publicado em 1969 né e ele fala sobre uma uma sequência de tempo em relação à regeneração de um alvéolo pós-exodontia e gente esse é um trabalho que foi feito com 185 biópsias de humanos e vocês veem cada quadrinho que mostra com o tempo como está a modificação tá do nosso processo de reparação do nosso processo cicatricial e é por isso que eu cito esse trabalho né tem vários outros trabalhos na literatura mas esse trabalho eu acho que ele merece ser citado primeiro porque são 185 biópsias em humanos desculpem o conhecimento adquirido desse trabalho é muito superior a qualquer trabalho realizado em 5 6 cachorros tá e trabalhei muito com Beagles né da universidade onde eu trabalhei tem uma tradição muito forte em trabalhos experimentais né havia uma tradição muito forte em trabalhos experimentais e eu usar como referência a região de pré-molares de Beagles sabe não permite nenhum paralelo em relação a qualquer situação do corpo humano né e se eu tenho um trabalho de 69 que me mostra como isso ocorre feito biópsias em humanos né eu não preciso me referir a trabalho em animais de laboratório porque de uma certa forma eles não não vão me acrescentar muito então esse é um primeiro ponto né e aqui a Amler divide os tempos de cicatização mostrando o que ocorre tá e obviamente vocês tem como achar isso no trabalho não vou ficar descrevendo mas esse conhecimento é importante no processo de entendimento de quando você instala o implante tá num alvéolo pós-resonontia a outra situação é justamente é a situação clínica né e pra essa visão clínica eu trouxe pra vocês um trabalho que tem como primeiro autor é Chorup Lars Chorup né e nesse trabalho tem como último autor Tolkien Karin que é um dos caras dos amantes da periodontia o cara uma situação interessantíssima um dos gêmeos da periodontia uma pena né Tolkien Karin foi professor titular em Oros na Dinamarca fez um trabalho rico e extremamente científico né e eu tive a possibilidade de conviver com ele por alguns períodos né o que muito eu achei que me agradeceu e nesse trabalho de Chorup colaboradores eles demonstram que a partir do momento que você extrai um dente você tem uma redução horizontal do alvéolo que representa aproximadamente 50% e que dois terços dessa redução ocorre nos primeiros três meses então repare bem se eu extraio um dente e espero três meses para colocar o meu implante na região estética eu vou ter que reconstruir completamente aqueles tecidos isso é interessante observar eles observam isso na estrutura clínica que vocês veem à sua direita né o outro aspecto interessante é justamente a redução vertical do alvéolo tá que varia de 0.79 então nesse estudo clínico e radiográfico de acompanhamento de 12 meses o que a gente observa é que nos três primeiros meses a gente tem a estrutura mais forte de reabsorção do processo alvéolar e é por isso que eu acho muito interessante colocar em plano de imediato que eu consigo talvez não contrapor essa situação mas tentar ajudar na preservação do tecido pós-rexodontia e se eu for para a literatura eu acho que hoje por exemplo a literatura através de revisões sistemáticas aqui eu tenho um trabalho de Leitam e que nesse trabalho ele corrobora com os resultados que foram demonstrados no trabalho de Chorup onde a redução horizontal é de 3.79 média e a redução vertical de 1.24 então nossa grande preocupação no ponto de vista estético é a redução horizontal para falar disso não tem por que não citar eu trouxe para vocês um trabalho publicado no Journal of Process Dentistry em 1967 e esse trabalho tem como primeiro autor Piotrovski e foi Piotrovski e Messler que fizeram esse trabalho e é um trabalho muito interessante da de o que acontece clincamente pós-rexodontia ele usando modelo de gesso e papel papel manteiga basicamente papel manteiga para poder desenhar como ocorre o padrão de reabsorção óssea pós-retirada do elemento dentário então nessa tabela tabela 1 vamos para a parte inferior da tabela que diz respeito aos dentes da maxila a gente observa que a variação no contorno bucal em relação a incisivos centrais é de 3.03 então com uma diferença em relação ao aspecto palatino que é de 1.46 uma diferença de 1.57 milímetros ou seja se perde muito mais na vestibular do que na palatina isso obviamente a gente sabe desde 67 com esse trabalho inciso lateral repara que a mudança na região do contorno bucal a superfície bucal tem o padrão de retração de 3.47 enquanto que do ponto de vista de diferença entre o aspecto vestibular e o aspecto lingual a gente observa uma menor reabsorção na tabócia do aspecto lingual do paciente com uma diferença por exemplo na região de incisivos laterais de 2.61 milímetros então esses são dados interessantes eu acho que aqui sim vale replicar esses estudos usando métodos não invasivos a gente pegou então repara a gente está vendo aqui de 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 esgrote de moreira o pessoal do sul do Brasil esse atlas dele é fantástico e eu usei duas figuras desse atlas para mostrar o padrão de reabsorção vertical como a gente vê no centro da tela e o padrão de reabsorção horizontal como a gente vê a nossa direita da tela o que é interessante lembrar sobre esses dois aspectos é que vários trabalhos da literatura como o trabalho de Leckowski de Camargo de Azela de Chorto de Sereno eles usam em diferentes tempos mas as mudanças verticais observadas eram em torno de um milímetro enquanto que as mudanças horizontais observadas eram em torno de quatro milímetros o que a gente pode entender desses trabalhos eu acho que se você pegar um ponto comum uma intersecção metodológica desses trabalhos a gente observa que todos eles todos foram feitos com retalho mucoperostal e eu acho que isso para mim é um pouco complicado abrir um retalho mucoperostal numa região estética por quê? porque quando eu extraio dente eu sei que quem me ajuda a manter o pico ósseo que eu preciso como vocês veem o quadro na região superior direita da tela de vocês são vasos que vêm do periodonto e do periodóxico a partir do momento que eu extraio o dente eu perco os vasos do periodóxico se eu abro o retalho eu vou perder os vasos do periodóxico que estão me dando suporte para aquele tecido do ponto de vista estético então no quadrinho preto e branco vocês veem logo abaixo da situação em que a gente faz a extração e abre o retalho mucoperostal então vindo da direita para a esquerda vocês encontram o quadro preto e branco que mostra uma estrutura gengival como vocês aqui observam uma estrutura gengival que foi tratada em cães e que foi tratada através de nanquim e de resina então o corte estológico é um corte que permite que a gente tenha uma extração dos vasos e vocês observem que a gente basicamente quase não tem vasos na região do endócio que os vasos estão na região de ligamento periodontal e de periósseo então cada vez que eu penso em fazer uma extração o que eu gostaria é justamente de lembrar que o meu conceito de extração pode impactar o meu resultado então eu tenho uma tendência muito grande a não abrir retalho mucoperostal valorizando a vascularização valorizando a vitalidade e valorizando o volume e o osso que é o que vai permitir que eu tenha uma excelente composição estética bom então aqui eu quis dar uma base no que representa isso e agora eu quero falar para vocês que poxa vida eu quando falar de estética para implantar vou me concentrar na papila que vocês aqui veem você tem papila dente e dente papila dente implante papila implante implante papila dente pôntico papila implante pôntico tá coisas assim e a região do contorno bucal que aqui vocês observam tá vendo a região do contorno bucal e que é normalmente o maior problema que a gente tem estético quando a gente diz respeito a tecidos pera implantares é justamente a região do contorno bucal então para falar de papila eu trouxe para vocês alguns estudos o primeiro deles é um estudo de Tarno e colaboradores foi publicado em 92 que fala de papila em dentes dente e dente e que ele demonstra que o valor mágico de 5 é o que permite com que a gente tenha o total preenchimento da área de papila então a distância é uma distância entre o ponto de contato e a cristal óssea esse valor de 5 é interessante ele foi replicado também com implantes unitários por choque entre colaboradores então quando tem papila dente implante a mensuração ideal é para que eu tenha um preenchimento da papila é que a distância entre o ponto de contato e a cristal óssea seja de 5 minutos por isso em quase todos os casos que vocês vão observar aqui vocês vão ver que antes de realizar a disodotia eu entro com a sonda milimetrada a sonda milimetrada pertence ao meu kit cirúrgico sabe ela pertence ao meu kit cirúrgico eu queria ver se você deixa eu ver se a gente adianta um pouco a tela que eu estou falando do trabalho de Tarnow de 92 eu acho que a tela está no slide anterior não? está em dia está andando adequadamente isso está correto está correto obrigado desculpa aí tá gente bom e o outro trabalho que eu acho muito importante mostrar para vocês quando eu falo de papila é o trabalho novamente de Torsten Yant ele aborda implantes unitários foi o motivo da tese do doutorado dele em Botemburgo e Torsten Yant faz um trabalho sobre a regeneração da papila gengival depois da colocação de implantes unitários e como ele vai mensurar a papila a primeira coisa que ele faz é justamente esse quadrinho do centro que a gente está vendo esse quadrinho aqui olha e esse quadrinho é o que? ele cria um índice de mensuração de papila por exemplo essa é a papila zero de Yant essa é a papila um de Yant essa é a papila dois essa é a papila três e essa é a papila quatro qual é a papila que eu gostaria em todos os meus casos gente? é a papila três então isso é muito interessante tá porque dessa forma o que que Yant fez? Yant criou o parâmetro de papila ele criou o índice de papila para que eu possa de uma certa forma poder medir se a minha metodologia tá afetando a papila de forma positiva ou de forma negativa na tabela que a gente vê aqui à direita da gente então a gente vê o N que são 25 implantes que foram usados por Yant e ele usa o índice papilar papila zero olha essa papila aqui papila um olha essa aqui e as papilas que eu quero são papilas três que é justamente essa papila então ele cria uma régua para que ele possa medir papila e em 25 implantes unitários no dia que ele colocou as próteses tá o que ele fez ele mediu papila então no dia que ele colocou as próteses ele tinha 5 papilas zero ele tinha 7 papilas 1 ele tinha 10 papilas 2 ele tinha 3 papilas 3 repara então de um universo tá que é o universo que você encontra em 25 papilas você tem somente 3 papilas índice 3 que é justamente o que a gente gostaria em todos os nossos casos mas um ano e meio em média depois e ele convidou os pacientes para voltarem ao consultório e ele mediu novamente vamos concentrar na papila mesial e olha só um ano e meio em média depois de colocado a próteses aqui foi na colocação da próteses repara quando ele colocou a próteses ele tinha 5 papilas zero olha só não tem nenhuma ele tinha 7 papilas 1 olha só ele só tem 3 ele tinha 10 papilas 2 cara que é essa papila aqui e olha só ele ficou com 5 ele tinha 3 papilas índice 3 que é justamente o que a gente gostaria em todos os nossos casos ele ficou com 17 ou seja a tendência dessa tabela oi a tendência dessa tabela é um crescimento nesse sentido e dá uma olhada no caso clínico tá que a gente fez implante imediato e colocamos o provisório no dia da colocação do provisório a gente não tem papila e repara só que 3 meses depois olha o que aconteceu a papila fechou então a gente tem parâmetros que interferem com o posicionamento da papila e hoje a gente consegue controlar esses parâmetros de uma forma mais ampla levando em consideração o conhecimento técnico científico que foi desenvolvido em 5 anos vamos entender que a grande evolução de estética e implante ocorreu nos últimos 10 anos né então nesse caso clínico repara quando a gente coloca o provisório imediato eu não tenho papila 3 meses depois repara como o tecido já cresceu e já fechou a papila pra isso a gente colocou um ponto de contato 5 milímetros da diferença da margem da prótese aqui a mesma coisa aqui a gente em vez de 5 milímetros a gente botou 2, 3 milímetros repara o paciente um ano depois de feito tá o implante essa prótese foi feita pela doutora Silvana Spiridis né e é um trabalho excelente qualitativo né que a gente tem de uma certa forma que a gente observa o implante e a estrutura a gente usou um componente de prótese permitindo o espaço do tecido conjuntivo e aqui eu tenho a paciente com 8 anos no quadro superior de esquerdo né numa visão frontal e numa visão em 90 graus né e numa tomografia eu tenho paciente com 10 anos eu tenho paciente com 11 anos eu tenho paciente com 12 anos mostrando o caso em 2019 como ela se apresenta tá perfeito? não tá mas é muito razoável o resultado que a gente tem que prometer o outro aspecto que é importante a gente falar diz respeito às mudanças no contorno bucal então do ponto de vista de perda de volume a perda horizontal faz com que eu perca o volume né e esse quadro que vocês observam à esquerda é o quadro que a gente normalmente encontra no dia a dia da clínica né já o quadro direita quando eu vejo uma recessão do implante né uma recessão da prótese do implante né a gengiva sobe você tem uma discrepância entre o elemento do implante e o seu elemento contralateral né isso pra mim essa recessão diz muito mais a ver com o erro no posicionamento do meu implante tá então lembrem disso tá a posição transversional do implante é um aspecto crítico pra estética por isso toda vez que eu falo tá de estética implante eu acho importante eu determinar o que vem a ser o posicionamento ideal e pra mim o posicionamento ideal é o que foi obtido tá por exemplo nesse trabalho belíssimo de Sadum Legou e Toati tá em que ele demonstra que a distância mesodigital do implante ao dente tem que ser de no mínimo dois milímetros e que a distância ápico-coronal do implante em relação à margem da prótese tem que ser de pelo menos três milímetros e que o erro mais comum é o erro na posição um pouco lingual e pra isso a gente deixa uma distância do topo do implante a linha que tangencia os dentes vizinhos do sítio ao colocar o implante de dois milímetros como vocês veem nesse gráfico esse trabalho foi publicado pra implante com hexágono externo foi publicado em 99 isso é implante que a gente chama de implante topo-a-topo e hoje eu tenho usado os implantes da DEREC conexões cônicas e isso faz com que eu coloque o meu implante eu posso trabalhar com o meu implante um milímetro e meio do dente vizinho porque eu trabalho com o conceito de mudança de plataforma e eu vou colocar meu implante quatro a cinco milímetros da margem da prótese isso numa visão ápico-coronária um pouco maior do que a gente vê com hexágono externo e no aspecto bucle lingual eu continuo mantendo meu implante dois milímetros da linha que tá genocinho dos dentes vizinhos o outro ponto importante pra falar é que já que a gente sabe que o posicionamento do implante é crítico como é que eu faço pra ter certeza que o implante vai estar corretamente posicionado pra isso a DEREC veio com o The Guide que é um conceito de cirurgia guiada foi absurdamente bem envolvido com vários colegas um projeto que foi capitaneado pelo Dario e pelo Edson de uma forma brilhante na fábrica da DEREC tive possibilidade de participar desse desenvolvimento e o que ele faz é que ele permite com que a gente entenda que cada vez que eu vou colocar o implante eu tenho que ter esses três quadrinhos na cabeça lembrando do posicionamento do implante pra estética como foi inicialmente proposto pro SADUN colaborador de 99 o outro ponto importante lembrar é que se eu preciso desse posicionamento eu tenho que ter referências então uma maneira que eu tenho de ter referência é através de guias ou eu vou usar uma guia e uma sonda milimetrada ou eu vou fazer minha cirurgia guiada do ponto de vista estático usando por exemplo um guia com anel que é um passador que vai permitir somente que eu só tenho um posicionamento multidimensional do implante eu não tenho possibilidade de variação do posicionamento do implante então pra usar esse guia a gente acaba indo pra situações de planejamento e vocês hoje tem uma possibilidade fantástica de planejamento que a gente não teve quando a gente começou a trabalhar com implante a gente não tinha referência de nada vocês terem uma ideia próximo do ano 2000 foi quando a gente começou a usar de uma certa forma bilhas bilhas de rolimã presas sobre próteses do paciente pra que a gente tivesse noção que a gente pudesse fazer regras de três e entender a altura de estrutura óssea que a gente tinha e hoje eu vejo que a gente tem a possibilidade de trabalhar com programas de planejamento esse é um programa que é muito usado na Smart Solutions eu tenho mandado vários casos impressionante a qualidade do trabalho da Smart Solutions e ela me permite com que eu posicione o implante com que eu veja a necessidade de enxerto que eu entenda como tem que ser feita a isodontia que eu entenda como é que vai entrar se eu preciso entrar com tecido com tecido gengival e a partir do momento que eu tenho o planejamento feito eu aprovo o planejamento a Smart Vai e me manda o guia e com esse guia eu tenho como de uma certa forma realizar minhas osteotomias e colocar meu implante através do guia para que eu tenha um resultado no professor bem satisfatório a minha intenção de trabalhar com guias é justamente que o paciente que trabalha que recebe o trabalho com uma guia totalmente totalmente guiada ele tem uma previsibilidade de posição do implante nutricional muito melhor do que o paciente que é trabalhado simplesmente com uma broca piloto e que obviamente é muito superior em termos de previsibilidade do que um paciente que é tratado a mão livre então poxa vida eu não posso deixar de agradecer a Dereck pela possibilidade que me oferece de eu estar trabalhando no desenvolvimento desses produtos e da cirurgia guiada também bom para que a gente dê uma olhada em sítios cicatrizados observem sítios cicatrizados é basicamente como a gente vê o quadro à nossa esquerda no lado inferior e o que a gente sabe que a gente vai fazer a gente vai colocar o implante seis meses depois da nossa exodontia então quando eu penso em instalação tardia eu acho que na região de estética eu uso muito a classificação de Chiapasco e Casentini que foi feita em 1918 que fala sobre procedimentos de enxertos horizontais em implantologia oral pensando em geração guiada proteticamente é muito interessante de ver eu acho que quando eu penso dessa forma eu começo a organizar melhor o meu raciocínio e eu vou me fixar num caso tipo 2 classe 2 dentro da classificação de Chiapasco e de Casentini então esse é o caso da minha paciente é uma paciente maravilhosa o nome dela é Raquel é uma grande amiga uma pessoa que eu tenho muita admiração muito respeito e que há muito tempo atrás ela teve a fratura do elemento dentário ela perdeu o elemento dentário e aqui a gente observa o quadro clínico de como a Raquel chegou na clínica depois de retirar do elemento provisório ela foi diagnosticada como sendo uma classe 2 dentro da classificação de Chiapasco e de Casentini e para isso para recuperar essa situação a gente vai entrar com enxerto com membrana e com tecido conjuntivo vamos dar uma olhada no caso gente vamos lá então repara no caso aqui a gente abriu o retalho e eu estou fazendo a minha osteotomia através do guia esse é um ponto importante por quê? porque a minha osteotomia tem que permitir que o meu implante tenha essa posição esse é um ponto muito importante então repara eu não tenho osso no aspecto vestibular do implante me falta um volume ósseo muito grande do ponto de vista clássico eu abortaria a cirurgia se isso fosse há mais de 20 anos atrás por quê? porque eu faria uma geração se é guiada eu esperaria um período de 6 meses para colocar o implante para esperar 6 meses para fazer a minha prótese hoje eu tenho a possibilidade mesmo sem estrutura óssea o meu implante tem um posicionamento que independe do implante onde o osso está então em seguida a gente botou um biomaterial aquele que vocês observassem botamos o biomaterial botamos uma membrana de colágeno sobre esse biomaterial e para cobrir essas duas regiões a gente fez uso de um tecido conjuntivo do palato então 6 meses depois de feito o trabalho a gente pode começar a trabalhar a estrutura já da prótese então reparem só esse é o procedimento que a gente terminou e aqui eu já tenho trabalhando mais ou menos 7 ou 8 meses depois do implante instalado o componente de prótese foi feito em zircônia e o casquete da prótese também foi feito em zircônia aqui eu tenho paciente no quadro superior eu tenho paciente com provisório repara eu não tenho papila ainda está vendo e já um mês depois de feita a instalação da prótese eu já vejo o fechamento de uma papila bem razoável aqui eu tenho paciente em 2012 aqui eu tenho paciente em 2013 aqui eu tenho paciente em 2013 2014 2015 e aqui eu tenho paciente em 2016 e 2018 está perfeito? não mas é muito razoável da gente observar que com o paciente chegando sem o elemento dentário eu com um ato cirúrgico tenho a possibilidade de acelerar o processo de reparação desse paciente então oito anos de acompanhamento do caso está razoável ele não está um caso perfeito mas é muito aceitável levando em consideração que a paciente não tinha incisivo central superior direito então aqui eu tenho o caso com nove anos de acompanhamento vale citar que essa prótese foi feita junto com o Rodrigo Monsano excelente técnico meu Deus um ceramista assim de marca maior Rodrigo fez a gentileza como ela não quis mexer no outro dente fez a gentileza de imitar o craquelê do outro dente um aspecto muito natural da prótese colocada sobre esse implante e um aspecto que é muito importante lembrar para vocês é justamente da papila dente implante papila implante dente e região do controle do caldo porque esses são assuntos que a gente vai abordar o tempo inteiro durante essa apresentação um ponto para mim é muito legal discutir com vocês é justamente essas duas bolas por quê? porque em todos os casos que eu fiz de incisivos centrais todos não tem nenhum que eu tenha conseguido o resultado de papila distal que eu falo puxa vida fiquei absurdamente satisfeito é muito difícil reparem que a posição da papila distal ela é muito mais curta né ela é muito mais curta do que a papila do elemento contralateral não o tamanho da papila que me incomoda tá gente o que me incomoda é a carência de conhecimento científico de por que que a papila distal fica mais curta do que a papila distal de um elemento natural né isso tem alguma coisa que a gente precisa entender que a gente precisa realmente entender bom então agora falando de sítios tá que o paciente vem com dente né e que a gente pode extrair e deixar cicatrizar espontaneamente eu não faço eu não faço tá eu não extraio dente não coloco nada pra extrair dente eu vou colocar o biomaterial eu vou pensar sempre tá em preservação em preservação violar a minha intenção o tempo todo é levar meu paciente pra implante imediato mas se eu não consigo colocar implante imediato se tem estabilidade primária naquele momento eu acabo indo pra implantes precoces ou tardios tá normalmente a gente coloca o material de enxerto espera quatro meses com nova tomografia pra realização do ato seduz pra que a gente entenda isso tá eu trouxe também pra vocês algumas classificações por exemplo essa classificação de Ellen e colaboradores foi publicada em 2007 nessa classificação Ellen demonstra pra gente que o tipo 1 é o tipo que eu tenho osso e tenho gingiva no aspecto bucal então esse é o caso clássico pra colocação de implante imediato no tipo 2 eu tenho gingiva mas não tenho osso até bem pouco tempo eu fugia muito desses casos hoje eu muito desses casos eu faço imediatamente e o tipo 3 que eu não tenho nem osso de gingiva então aqui primeiro a gente tem que fazer o crescimento de gingival depois tem que fazer uma regeneração óssea guiada pra depois extrair o dente pra depois colocar o implante pra esperar mais 6 meses então poxa quer fazer é interessante lembre-se que você é um trabalho de um ano e meio dois anos com o mesmo paciente e ele nunca se encontra absurdamente feliz com o trabalho realizado porque vamos entender que ele encontra-se sem dente isso é muito complicado a gente trabalhar principalmente tá quando a gente observa o que acontece na literatura atual bom é uma outra classificação que eu admiro muito que é um grupo muito forte tá e é o grupo do Guide né que tem poxa é é Salamas né o Henry o Maurício né o professor Garber meu Deus do céu um grupo excelente tá em conjunto com o grupo japonês né que tem funato tem esticapa né eles publicaram um artigo tá que é fala sobre a perspectiva de quatro dimensões para colocação do implante que é o tempo a posição a sequência e é a sequência de procedimentos em relação à estética para implantar e dessa forma tá é e dessa forma né eu acho que dessa classificação o que é muito interessante é que toda vez que se fala de implante imediato pós-estação se pensa no osso tambucal a gente hoje tem casado que a gente precisa ter osso tambucal para colocar o implante imediato por quê? que a gente vem de uma origem em que a gente abre retalho para tudo tá isso é um aspecto que a gente vai questionar é um paradigma que tem que ser repensado né e eu acho que não tem lugar melhor do que a gente discutir nas nossas aulas bom quando a gente fala do posicionamento tridimensional do implante deixando dois milímetros né é o implante dois milímetros da linha que tangencia os dentes vizinhos aqui vale uma consideração que é justamente a espessura óssea que eu tenho na região estética então por exemplo o Ruibá né e colaboradores em 2010 fizeram uma sequência de trabalhos tá com 93 dentes anteriores até premolares e que eles demonstram que é 87% dos sítios tá tem largura óssea de um ou menor do que um milímetro então lembrem gente que é essa tabuose vestibular ela é extremamente fina muito fina e como a gente sabe que a gente tem mais ou menos pelo menos meio milímetro ou um milímetro né a gente deixa o nosso implante um milímetro e meio de gap por quê? porque um milímetro e meio de gap que eu tenho mais ou menos um milímetro ou meio milímetro entre essa estrutura e o implante eu vou fazer um preenchimento nessa região mantendo um milímetro e meio que permite com que eu tenha a posição correta do implante no aspecto bucolingual a definição se é tipo 1 ou tipo 2 mesmo com tomografia gente hoje é feita clinicamente então essa sondagem mais importante se eu quero definir se eu vou trabalhar com tipo 1 ou se vou trabalhar com tipo 2 né esse no momento é o melhor padrão de diagnóstico quando eu penso na posição na estabilidade primária do implante eu gostaria de lembrar para vocês que a gente começou trabalhando com uma situação de implantes imediatos em que a gente precisava de 3 a 4 milímetros de osso 3 a 4 milímetros o cursor 3 a 4 milímetros de osso no sentido apical né do dente que eu vou fazer exodontia né do dente que eu vou fazer isso eu não tinha então esse é um ponto importante né isso era no meu passado né o advento das tomografias né e aqui eu tenho um trabalho muito lindo de 2011 que foi feito por Joseph Kahn e colaboradores né professor Kahn trabalhando com a galera da Loma Linda University né eles demonstraram que eles dividiram né a posição sagital das raízes em relação ao osso tá em 4 classes a classe 1 né é que eu tenho que eu tenho uma posição mais vestibular ops desculpa aqui deixa eu só voltar uma coisa que eu tenho uma posição mais vestibular né do meu implante do meu dente né e faz com que eu tenha osso na palatina a classe 2 eu tenho totalidade do dente né a classe 3 a mesma forma e a classe 4 absolutamente né eu só posso colocar o implante acompanhando a trajetória do dente mas o que é interessante pra gente ver é que a classe 1 onde a gente tem osso na palatina tá ela representa em relação a incisivos centrais 86,5% tá dos 100 sítios examinados então é nesse universo isso faz com que eu possa entender que eu vou ancorar o meu implante um pouco pra palatina então se vocês olharem a fotoclínica à direita de vocês vocês observem que a primeira osteotomia foi feita palatinizada em relação a trajetória do alvéolo que a gente vê no aspecto vocal vocês conseguem observar isso? espero que sim pra isso eu vou usar implante crônico por quê? porque eu vou ter uma alta estabilidade primária é o que eu gostaria de ter bom, esses são os princípios básicos que eu uso pra colocar implantes imediatos primeiro eu checo a posição da margem gengival a margem gengival eu peço desculpas eu tô sem o meu cursor então não tem como apontar mas a margem gengival do elemento que eu quero colocar o implante ela tem que estar similar a margem gengival do elemento contralateral que a minha referência é o elemento contralateral então por exemplo se eu vou colocar o elemento 11 a minha referência é o elemento 21 se eu vou colocar o elemento 12 o incisivo lateral a minha referência é o elemento 22 que é o outro lateral então sempre que eu vejo uma foto falando de estética eu preciso entender e preciso poder observar também o elemento contralateral porque dessa forma eu vou poder checar se a estética tá razoável ou não então esse é um ponto muito importante o outro ponto importante eu tento não abrir retalho justamente para preservar a estrutura tissular eu tenho que trabalhar com estabilidade primária no posicionamento correto do implante para isso eu vou entrar com o enxerto com o enxerto de biomaterial entre o implante e o tecido no aspecto vestibular e depois divido o retalho e na divisão do retalho eu coloco o enxerto de conjuntivo como a gente pode ver com 3 meses de acompanhamento na figura mais abaixo à direita de vocês então gente eu preciso que o implante tenha estabilidade primária nesse posicionamento se eu não consigo a estabilidade primária do meu implante nesse posicionamento como foi descrito por SADUM eu vou partir para uma técnica de preenchimento alveolar vou esperar um período de 4 a 5 meses para depois colocar o meu implante sem abertura de retalho usando um guia de posicionamento por quê? porque o que eu quero é justamente essa posição transdimensional do implante como foi mostrado por SADUM colaboradores em 1999 então vamos dar uma olhada no caso clínico tá? esse é o caso de uma paciente absolutamente muito querida né? ela fez um tratamento ortodôntico e que ela não teve sucesso no tratamento ortodôntico a gente observa a reabsorção cervical do inciso central do elemento 11 né? a gente pode observar isso na nossa radiografia e dessa forma né? a gente imaginou que a gente pudesse ir para implante imediato o primeiro aspecto é checar a posição da margem gengival eu observo que elas estão muito similares muito paralelas né? e essa é a região que eu quero colocar o implante então pra isso eu tenho que ter a posição da margem gengival eu já tenho eu vou precisar da estabilidade do implante no posicionamento correto se eu assim não conseguir eu tenho que lembrar que eu vou para a preservação alveolar e é justamente o que aconteceu nesse caso né? vamos lembrar que esse é o posicionamento dimensional de implante né? vamos dar uma olhada na paciente a gente fez a exodotia opa! não temos osso nenhum em largura nem em altura né? com isso a gente entrou com com biomaterial a gente faz a sondagem faz a exodotia faz a sondagem né? e entramos então com biomaterial né? no caso aqui uma hidroxapatita bovina né? com colagem a gente tem usado muito né? né? vários materiais vocês tem vários materiais no mercado que apresentam essas características né? você tem materiais excelentes poxa é a Geistlis o extra graft materiais da critéria né? você tem vários materiais é uma questão de você poder entender que material melhor se adapta a tua necessidade clínica né? e se realmente os resultados alcançados são os esperados né? então pra isso a gente não abriu o retalho mucoperostal a gente colocou o biomaterial no alvéolo tá? a gente não suturou a gente colocou o provisório preso sobre o bracket né? e aqui a gente vê nossa tomografia quatro meses pós-operatório de posse dessa tomografia né? a gente usa um guia de referência né? por quê? porque a gente vai seguir exatamente né? o que foi proposto por Sadun que a gente vê a nossa esquerda mais abaixo o três são os três quadros tá? que eu vou levar pra minha cirurgia então pra isso eu uso um guia de referência como a gente vê na segunda foto tá? vindo da esquerda pra direita no aspecto superior dessa dessa lâmina e eu tô usando um guia de posicionamento eu não abri o retalho mucopelostal a gente instalou o implante e em seguida a gente entrou imediatamente com uma prótese fixa sobre o implante então estamos falando do dia 15 do 9 de 2008 né? a gente usou o provisório prendeu o guia no provisório estabilizou o aspecto do do tratamento ortodôntico não que esse dente venha receber força ortodôntica mas que esteticamente o paciente se encontre com fogo e aqui tem eu e Christian Koltman é uma honra poder tá mostrando pra vocês esse trabalho né? o Christian preparou o núcleo de uma forma brilhante olha que beleza de trabalho limpeza que qualidade clínica né? e um raciocínio muito lógico muito inteligente né? então aqui eu tenho a colocação do núcleo sobre o implante e aqui a prótese provisória né? e dessa forma é feita então a tomada de cor né? a gente usa a tomada de cor com a escala apoiada no labio justamente pra que haja uma um entendimento que representa o vermelho na nossa seleção de cor né? e aqui eu tenho um trabalho então brilhantemente realizado pelo Christian né? um trabalho que eu tenho muito orgulho de mostrar pra vocês né? então tá aqui uma visão clara do que representa a ausência do centro central né? aqui eu tenho 18 meses de acompanhamento no caso aqui eu tenho 4 anos de acompanhamento eu tenho 6 anos de acompanhamento 7 anos de acompanhamento 8 anos 9 anos com 6 anos eu comecei a observar uma mudança na região de contorno bucal né? com uma situação mais acinzentada né? e com o andar da carruagem repara a paciente com 10 anos apresentou diastema né? que foi inerente ao fato de ter tirado erupção no terceiro molato superior do lado esquerdo ela entrou em contato prematuro né? e houve essa mudança também gostaria que vocês observassem tá? no quadrinho à direita de vocês como ocorre uma perda de volume né? e que como isso pode impactar a estética do paciente a partir do momento que quando o paciente ria se a linha de sorriso for acima do nível de edival o que você vai ver é uma zona escurecida uma zona acinzentada o que não é real então a gente trocando esse provisório a gente permite que a gente possa dar o melhor resultado para o paciente mas de qualquer forma né? aqui está o andamento do caso de 2019 e observem bem no quadro pequeno tá? à direita de vocês que houve um total colapso do osso no aspecto vestibular isso afeta o prognóstico do implante? não mas isso afeta a estética aqui um outro caso de preservação alveolar foi feito o preenchimento alveolar com biomaterial né? a gente sondando já depois segundo segunda cirurgia a gente aqui está colocando o implante propriamente dito né? é um DERI e um TRI o implante foi colocado repare a área né? de enxeto ósse que a gente vê no quadro superior à nossa direita né? em seguida de uma certa forma como ficou o caso como a gente vê no quadro à direita o quadro mais inferior fomos para o palato no palato fizemos a ressecção de tecido conjuntivo né? um procedimento normal né? lá em por exemplo lá em Portugal nosso amigo pimenta arrebenta com esse procedimento que permite uma reconstrução muito boa em manutenção do volume tisular que é necessário para a estética aqui para a colocação do enxeto conjuntivo a gente usa uma lâmina oftalmica né? essa lâmina vocês encontram em casas de ferragens né? muito difícil encontrar em caso de material odontológico e a intenção dessa lâmina é justamente te ajudar então inicialmente a gente dobra a ponta da lâmina ela permite esse movimento e dobrando a posição da lâmina eu começo a entrar fazendo um movimento de pincel e chegando mais a picar o que eu conheço pode passar então aqui a gente tem a colocação do enxeto conjuntivo na região pode passar bom então paramos aqui né? e vimos como estamos agora com a paciente com o implante com provisório imediato e aqui a gente vê então a retirada do provisório repara o tecido como se apresenta pode passar o próximo e o acompanhamento né? no pós-cirúrgico como vai se conformando o tecido para implantar aqui já a vida clavígio né? né? trabalhando né? e esse trabalho na verdade foi em sequência desenvolvido pelo Rafael Monte Alto a gente vê o provisório sobre implante a maturidade do tecido e aqui o Rafa colocando os núcleos também de uma forma brilhante né? Rafael Monte Alto é um nome fantástico é um cara do Rio de Janeiro que permite com que a gente tenha orgulho de ser carioca né? ele trabalha lá na UF né? na Federal Fluminense Niterói e impressionante generosidade desse cara são jovens profissionais né? que estão numa maturidade maravilhosa o conhecimento técnico científico de arrebentar né? e aqui então a gente vê o desenvolvimento do caso Rafa cimentando né? usando cimento crescioso não vou entrar em detalhes sobre isso pode e aqui a gente vê uma foto tá? com o lado em posição e como ficou o término do trabalho em 2015 no final de 2015 então esse é o inicial e esse é o final de 2015 mas o que é muito interessante é justamente a gente poder acompanhar isso longitudinalmente né? então por favor tá aqui o desenvolvimento do caso né? paciente em amasta antissorriso em 2016 reparem a gente vê que é nós temos uma proximidade muito grande da região de contorno bucal né? temos papilas curtas temos sim né? isso é inerente ao aspecto biológico da paciente observem que a papila curta não é só em relação ao implante mas em relação ao outro central e o outro lateral né? e aqui a gente vê como a paciente se apresenta em 2016 sem o fechamento total da papila distal né? e aqui 2017 e aqui em 2018 né? já com o fechamento total da papila distal uma maturidade tissular muito interessante né? e aqui eu tenho quatro anos de acompanhamento né? de como o trabalho se apresenta né? e de uma forma muito simples né? um brilhantismo tremendo do Rafa Montial 2019 né? no mês 10 né? a gente consegue observar e volta e meia a gente tem com essa metodologia não é raro da gente observar né? algumas saídas de grânulos tá? aqui em cima nos sucestinhos e é muito importante lembrar algumas vezes com essa saída de grânulos forma-se uma fístula a gente não pode entrar pelo suco pra poder tentar resolver esse pequeno problema que a gente pode ter pós-operatório bom então vamos agora pra implantes imediatos né? que é justamente eu acho que é a intenção principal né? e pra falar de implante imediato o primeiro trabalho que eu queria mostrar pra vocês é o trabalho de Peter Worley né? um trabalho que foi publicado também na PPAD e é um trabalho sobre implantes unitários na região estética com que ele entra com implante imediato e com provisionalização imediata né? e vamos lembrar que esse trabalho foi publicado em 98 né? e em 98 o que que Peter propôs? extraísse o dente colocasse o implante colocasse o núcleo provisório e que seis meses depois fosse feita a restauração da quimitiva um ponto que discorda de toda a terapia que foi usada com implantes até aquele momento é que Peter recomenda na região de estética tá? que não se abre o retalho mucoperostal então vamos entender também que naquela época o implante a gente colocava o implante ocupando todo o espaço do alvéolo né? então isso a gente tá falando de 98 né? então poxa em 2000 2001 a gente já sabia que isso levaria uma zona de retração por isso os trabalhos de Peter Worley a gente vê uma coroa clínica sobre implantes um milímetro mais longa do que a do elemento contralateral e além de tudo o implante acompanhava a trajetória do alvéolo o que é um procedimento que a gente viu também se mostra de forma errônea o que pode levar a uma recessão de resfalto também né? então vamos entender que esse conhecimento clínico a gente tem desde o começo dos anos 2000 tá? por quê? porque usando a metodologia de Peter Worley a gente pôde fazer essa observação clínica então tá aqui novamente nossos princípios básicos para colocação do implante imediato posição da margem de resfalto sem abertura do retalho com estabilidade primária posição do implante pra isso eu vou usar implantes cônicos né? esses implantes que vocês veem no centro da tela né? pra que eu tenha maior estabilidade primária né? eu vou trabalhar com enxerto de tecido mineralizado no gap entre o implante e o tecido vivo e eu vou entrar com enxerto de conjuntivo com provisório imediato que vai me ajudar a estabilizar tanto o enxerto de conjuntivo quanto o enxerto de material bovino né? que é instalado entre o implante e o tecido biológico pelo aspecto vestibular um ponto muito importante é a seleção do implante sabe? quando eu trabalho na região de estética primeiro eu tenho que ter um implante que tem alto poder de compactação e que vai melhorar a minha estabilidade primária tá? a superfície ela é tratada então repara eu tenho um SA e um RA tá? o SA principalmente que varia de 0.5 a 2 milímetros né? eu tenho que ter micro roscas na região cervical do implante por quê? porque vários estudos comparando micro roscas com não micro roscas demonstram pra gente que se eu tenho micro roscas eu tenho uma maior preservação do alvéolo na região cervical conexão cônica indexada tá? por quê? porque a conexão cônica indexada o que melhor me traz é mudança de plataforma por quê? porque mudança de plataforma faz com que eu tenha a possibilidade de mudar a posição do espaço biológico para implantar levando esse espaço biológico por um aspecto muito mais coronário né? e um outro ponto que é um ponto de desenho de prótese que você pode se basear no trabalho de SUI colaboradores né? e que a gente vem de uma certa forma uma forma muito ampla né? trabalhando isso pra que a gente é consiga um resultado estético bem satisfatório então vamos dar uma olhada nesse caso tá? é um caso tipo 1 de Hélia né? observa a nossa esquerda a gente observa que a gente tem osso e tem tecido genitival é um caso difícil com a paciente com uma linha de sorriso genitival uma linha de sorriso alta e ela tá perdendo o incisivo central superior esquerdo né? então a gente no modelo de trabalho a gente prepara a nossa cirurgia de uma forma reversa né? colocando um análogo na posição adequada e com isso confeccionando o núcleo e em cima do núcleo a gente vai ter a possibilidade de ter o provisório vamos lembrar que para o posicionamento desse implante a gente prepara um guia e aqui vocês veem o guia isolado na esquerda de vocês mais abaixo esse guia é um guia parcial por quê? ele só é um guia para a broca piloto tá? não é um sistema de guia totalmente guiado bom antes de fazer a exodontia a gente sonda todos os casos a gente usa a sonda minimetrada ela pertence ao meu equipe cirúrgico a exodontia vai ser feita de forma pouco traumática de forma pouco traumática então estou usando o periótomo eu uso o periótomo na mencial na distal e na palatina eu não uso o periótomo na região do contorno local tem outras metodologias que a gente pode fazer uso para que a gente auxilie na exodontia o que é muito importante é justamente que essa exodontia ela seja feita de forma pouco traumática que ela seja feita de forma pouco traumática então com isso a gente tem a possibilidade de preservar melhor os tecidos o que a gente quer preservar? são as papilas e o contorno bucal então vamos dar uma olhada no processo de exodontia feita a exodontia novamente a gente volta com a sonda milimetrada por quê? porque a gente quer checar que tipo ósseo eu tenho ali e eu vou entrar com guia como a gente vê na figura abaixo da figura da sondagem eu tenho guia e tenho a minha broca piloto a minha broca guia que vai entrar é uma broca que tem dois milímetros reparem na foto à direita de vocês eu tenho o alvéolo no aspecto vestibular e eu tenho de uma certa forma a minha a minha eu tenho o alvéolo no vestibular e a minha primeira osteotomia posicionada mais no aspecto palatino dessa forma a gente vai para a colocação do implante repara o implante ele tem micro roscas no topo né como se eu tenho esse tipo de situação eu vou ter uma perda óssea muito menor do que se eu tiver uma superfície maquinada ou se eu tiver uma superfície rugosa mas sem micro roscas né é o outro ponto a gente vai deixar o gap tá que é um gap em torno de um milímetro e meio então repara a posição do meu implante né e na direita vocês observam o gap que foi deixado né lembrando que nesse implante esse é o implante TRI da DEREC eu tenho aqui um milímetro e meio de distância que vai me permitir a colocação do biomaterial como foi inicialmente proposto por Tama e colaboradores em 2014 tá eu vou preparar para o provisório e vou entrar com o bisturi oftalmico tá para que eu possa então inserir o tecido conjuntivo que a gente tira do palá quem normalmente tem feito essa cirurgia para mim é Eduardo meu filho né que é teve uma formação muito interessante né lá na lá em Guarulhos com o Jamil na implante pério né e que tem um direcionamento fantástico né do Vitor do Tiago Otoboni né do poxa vida do 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 nosso do nosso querido Orte né filho do Celso Orte né né e além de tudo obviamente né a mão de Eric Van Doren que tem sido extremamente generosa no desenvolvimento técnico-científico do Eduardo meu filho então aqui temos com Vitor Clavis colocando o componente de prótese né e o provisório instalado com 15 dias de acompanhamento e depois seleção de cores em 2013 e Léo Bocabella não poderia deixar de mostrar pra vocês impressionante a generosidade e a simplicidade né desse cara que vem aqui distribui conhecimento gentileza né adoro quando o Boca tá aqui na clínica né e esse o desenvolvimento dessa metodologia inclusive pra confecção desse componente de prótese com o link né tem muito do dedo do Bocabella Léo é um cara generosésimo e com conhecimento extremamente válido e além de tudo um dos maiores artistas de Boca que eu conheço então Boca preparou um núcleo Enzer Press tá porque o Vitor tava muito preocupado com reflexão de luz dessa paciente com a fluorescência do trabalho então aqui a gente observa a colocação do núcleo repara na foto superior à direita a isquemia no tecido na vestibular é uma isquemia transitória né na foto de baixo vocês já não veem a isquemia tem que ter paciência com isso né e aqui tá então o núcleo instalado como ele se apresenta e aqui a dificuldade a diferença que a gente tem entre o abatman pré-fabricado e a zircônia né sem fluorescência e o abatman com os express como foi feito pelo pelo Vítor e pelo Boca né que permite uma diferença tremenda no resultado final do trabalho não vou entrar em detalhes sobre a colagem dos elementos né e aqui então tá o Vítor Clavijo trabalhando de uma forma brilhante né e aqui eu tenho o resultado do trabalho em 2013 como se apresenta vamos lembrar que o 21 é o nosso inclante né tem uma visão oclusal mostrando a manutenção do volume de solar né né e aqui eu tenho o caso em 2013 2014 2015 2016 2016 2018 como o caso se apresenta reparem na foto à direita tá a manutenção do volume de solar nesse incisivo central né interessantíssimo o resultado obtido e claro uma qualidade clínica com Vítor Clavijo e Leonardo coca-bela né fotos são da Aline que tá aqui comigo né mas é impressionante a qualidade do trabalho dessa galera aqui seis anos pós-operatório tá perfeito não é perfeito mas é absurdamente razoável né é um trabalho que você não diz vamos lembrar que do ponto de vista clássico essa paciente extrairia o dente esperaria seis meses faria ROG esperaria seis meses pra colocar um implante pra esperar seis meses pra depois fazer o segundo passo cirúrgico e mais ou menos dois, três meses depois disso colocar a prótese e aqui imediatamente ela recebeu uma prótese imediata e três meses depois ela recebeu a prótese definitiva e passou por um ato cirúrgico só a gente tem que considerar isso a gente não pode desconsiderar essa situação então o outro aspecto legal da gente discutir hoje é qual é a importância de tecnologia digital pra isso eu trouxe pra vocês um caso realizado junto com Rafael Montealto e Monique Solon é um caso de uma médica maravilhosa essa é uma pessoa humana fantástica que vem com dente fraturado nós sondamos entramos no workflow digital esse é o workflow que a gente usa o tempo inteiro e é o workflow da Smart Solution e que a gente vai primeiro fazer a tomografia vai associar a tomografia com o modelo digital ou com o escaneamento intraoral e com isso a gente vai pro programa de planejamento virtual pra que a gente tenha a realização do nosso guia então tá aqui obviamente o pessoal da Smart Solution já entende o que nós queremos em termos de posição de implante então eu não tenho erro de posição de implante eles sabem que a questão não é mais botar um implante estando de osso que eu tenho um posicionamento dimensional pra estética e no programa de planejamento a gente pode trabalhar isso ou eles trabalham isso pra gente e propõe então aqui na Smart Solution tem a galera de lá que é o Diego o Igor o Lucas o Pedro e faz um trabalho de primeira linha então aqui foi feito o planejamento de posse desse planejamento me facilita a comunicação com o meu time e também acima de tudo com o meu laboratório porque a gente de cara vai querer com essa guia que a gente tenha o nosso modelo de trabalho e que a gente possa confeccionar um provisório antes da cirurgia então sondamos a paciente a gente está falando do ano passado 2018 a disodontia realizada de forma um pouco traumática e aqui a gente sonda novamente pra gente checar a posição óssea e aqui estamos entrando com o kit cirurgiado da DEREC é um kit simplificado e a gente sabe que a posição tridimensional do implante foi colocada tendo com base os trabalhos iniciais de SADU e colaboradores em 1999 repara que a fresa da DEREC ela apresenta uma ranhura oblíquo essa ranhura oblíquo é patenteada esse foi o desenvolvimento do Dario junto com o Edson da parte de engenharia da DEREC e a intenção é justamente porque quando nós começamos a trabalhar com o cirurgia guiada no começo da década de 2000 a gente viu que a gente tinha alguns casos de rarefação óssea periapical apical ou implante periapical e com isso com essa ranhura a gente faz com que aumente o spilling do líquido que é colocado sobre a broca e com isso você tem maior irrigação da parte apical então aqui a gente usando a broca com a extensão de 10 milímetros e depois a instalação do implante e aqui eu tenho então o torque sendo dado sobre o implante após a colocação do implante a gente entra com biomaterial no aspecto vestibular aqui a gente está entrando com extra graft vamos moldar e aqui eu tenho então o Rafa Monteal tem a Munique e o Cristiano Soares na época Cristiano puxa vida desculpe até a queixa Cristiano mas você nos abandonou Cristiano não tinha nada aqui para os Estados Unidos trabalhar então isso o Murilo Calgar com um grupo muito forte lá com o Dr. Apa com o Dr. Rosenthal em Nova York em Dubai e agora em Los Angeles com ceramistas excepcionais uma qualidade de trabalho maravilhosa e a gente aqui pode aproveitar um pouco do Cristiano e aqui é a gente preparando o nosso enxerto de tecido conjuntivo usando o bisturi o bisturi oftalmico o conjuntivo tirado do palato e aqui eu tenho a inserção do tecido conjuntivo com a estrutura que eu venho de dentro dos tecidos vou posicionar a estrutura sobre o meu tecido conjuntivo vai ser enxertado volto por dentro do alvéolo e lá em cima puxo os dois fios de modo que esses dois fios me ajudem na inserção da posição ideal do enxerto de tecido conjuntivo a colocação do provisório o provisório que foi feito pelo Cristiano Soares e está sendo colocado pela Munique e aqui a gente aguardando uma semana após o operatório paciente com provisório então no mês 5 de 18 no mês 7 de 18 no mês 9 de 18 maturando o tecido para implantar e aqui no mês 10 de 18 já pronto para a realização da prótese definitiva tá então o período que a gente espera é um período de três meses com base nesse em 2001 e além disso a gente vai trabalhar com provisório e essa é a maneira correta de eu moldar no momento e isso o Rafa está fazendo de uma forma brilhante Rafael Monteal realizando a moldagem eu posso usar componentes digitais a Dereck apresenta esses componentes digitais na região de estética eu não me sinto ainda muito confortável eu acho que a partir do momento que eu tiro o provisório há uma mudança de posição do tecido de esval e que mesmo que seja meio milímetro um milímetro isso me incomoda no momento novas metodologias virão e talvez na região de estética a gente em breve possa estar escaneando nossos pacientes o término do trabalho foi feito através da aplicação de porcelano do Ricardo Malise um garoto fantástico também num time fantástico vindo de uma forma muito forte Ricardo agora está em Dubai trabalhando também com APA acho que a gente vai ter que fazer a campanha aqui no Brasil contra o APA porque se vacinar ele leva nossos técnicos todos embora então aqui é o dente que foi aplicado o Rafa e a Monique não curtiram acharam que estava muito cinza e com isso então depois de feito um novo dente aqui a gente vê a cimentação sendo preparada e aqui o trabalho terminado que ficou de uma forma maravilhosa o Ricardo Malise fez um trabalho lindo e Monique e Rafael Montealdo arrebentando no trabalho olha uma visão lateral a gente observa o volume e em vários outros aspectos mostrando o volume do solar que a gente teve a possibilidade de manter é perfeito? não gente não é de cara vocês olhem que a papila distal está um pouco mais curta que a papila distal do elemento 21 então existem alterações que a gente tem que considerar então aqui o andamento do caso como o caso vai ficando então vamos lembrar que a cirurgia guiada é uma senhora ferramenta de trabalho e aqui o último caso que eu queria mostrar para vocês opa é o último caso que eu queria mostrar para vocês é o caso de uma paciente que está perdendo o elemento 11 é um tipo 2 de hélion então a gente sondou a gente fez a exodontia de forma pouco traumática a gente sonda novamente queria que vocês observassem as fotos centrais mostram para a gente que eu não tenho osso no aspecto vestibular e mesmo assim a gente posicionou o implante o implante está no posicionamento correto a gente entra com biomaterial a gente entra com conjuntivo entra com núcleo e com provisório e vamos esperar então está aqui a paciente no processo de reparação 18 meses 21 meses 35 meses pós-operatório em 2013 que foi quando foi feito o trabalho em 2013 2014 2016 2017 2018 a manutenção dos aspectos perimplantados e aqui em 2019 está nove anos pós-operatório agora a paciente veio para fazer o clareamento do elemento 21 que ela considerou que estava muito amarelo pelo processo e é dessa forma que a gente pode observar observem por favor a figura superior à direita que mostra a manutenção do volume muscular depois de feito o procedimento em um acompanhamento de nove anos aqui como o paciente se apresenta um mês depois né e esses são os princípios básicos que eu utilizo na colocação de implantes imediatos pós-isolontia como eu já abordei para vocês em várias situações e para terminar eu gostaria de apresentar para vocês é um curso que eu tenho a honra de estar trabalhando com essa galera né com o Igor Paulinelli que é cria sem dúvida nenhuma de Rafael Monte Alto né com o Eduardo meu filho né que tem sido um prazer uma vivência fantástica trabalhar com ele Eduardo se encontrou também na odontologia sabe impressionante o poder de água que a odontologia teve entre a gente né facilitando a comunicação pessoal Diego Zimima é um dos nossos grandes 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 porque o Diego é muito grande nossos grandes mestres e que saca pra caramba de digital é um dos caras que mais sacam né de digital né é e a Camila que generosamente vem enfeitar a gente vem organizar a gente né e tem junto com a gente agora também sem dúvida nenhuma né o Ulisses Dayu que é um clínico fantástico que tem feito um trabalho de primeira linha né e além disso teremos vários professores convidados é um curso que a gente está aqui pra aprender junto né eu me sinto aprendendo com essa juventude né eu entro com a velhice eles entram com o conhecimento atual tá sendo um barato tá sendo um barato inclusive temos duas vagas ainda disponíveis né quem quiser por favor entre em contato com a central de relacionamento da São Leopoldo Mandic que também está sendo muito generosa com a gente cedendo o espaço permitindo com que a gente possa fazer um trabalho que a gente realmente tem orgulho de estar fazendo tá era isso que eu gostaria de conversar com vocês né eu quero agradecer novamente ao Rodrigo eu quero novamente agradecer ao Eduardo ao Guilherme tá ao projeto de extensão é da da Federal aí de de Minas Gerais e poxa vida peço desculpas a vocês se eu em algum momento não me comportei de forma adequada com essa nova com essa nova mídia tá Rodrigo por favor e vejam as críticas e vamos evoluir em relação a isso obrigado aí pela possibilidade e vocês de casa obrigado por assistirem poxa vida é me sinto muito honrado gente brigadão você vai mandar um zap aqui se eu posso ganhar agradecer a você não mas quanto tá quanto tá vai acabou já mandaram no meu lado aqui coitado no cruzeiro cara que coisa tempo pra caramba foi mal aí hein Rodrigo tranquilo Mário nós é que agradecemos você mais uma vez muito obrigado aquilo que eu falei no início da aula nós aprendemos demais com você você vê que a pessoa realmente é gente boa você só tá cercado de gente boa viu ah isso é um burro o seu burro eu não sei o que é legal então eu preciso de gente muito boa do meu lado cara inclusive o Rafa o Rafael Monte Alto já esteve aqui conosco também na Dental News o Igor que é que ele é menino o Igor deve estar feio o Igor é atleticano pra caramba tá hoje soltando fogos cara é não é o mal do atleticano isso não tem coisa mais chata que atleticano graças a Deus eu sou atleticano viu e a gente não ganha nada imagina se ganhasse mesmo e atleticano é chato demais quando falam nossa o cara é atleticano doente eu acho que até isso que estraga o atletico eu acho que atleticano doente vai cair no doente né é o nasma o cara é pô vamos voltar aqui pra nossa odontologia muita gente parabenizando muita gente aqui conosco tem algumas perguntas que eu vou falar pra você eu vou pedir licença pras pessoas que nós já estamos aí às 22 horas já abusamos demais do Mário vou fazer só duas perguntinhas pra você Mário pras duas primeiras que chegaram aqui tem perguntas no whatsapp tem perguntas aqui também no bate-papo mas infelizmente pelo adiantado da hora nós não vamos conseguir varrer todas as perguntas só cumprimentar o pessoal aqui pelo menos nós estamos aqui com a Denise Ferraz de Pirescaba o Gladys Fonguiar de Rondonópolis João Carvalho já falei Celeste Andrade Simone Cipriano Odair Stanley de Ferraz de Vasconcelo todo mundo te parabenizando pastor Jorge Alene Rojas buenas noches não falou de onde é mas é algum irmão nosso aqui John Stalschmidt de Curitiba no Paraná Rita de Cássio Cordeiro de Pedra Azul Leonardo Muniz também sempre conosco valeu Léo Vanilton Vicente de Salvador Márcia Oliva Londrina da Paraná Débora Silva Luiz Ney Lima que a pergunta já vou fazer Luiz e a Denise também vou fazer sua pergunta que foram as primeiras perguntas que chegaram Eduardo Faiato nosso Odonto Rix Ricardo Reis obrigado obrigado Ricardo está mandando um abração para você Mário todo mundo te parabenizando também Leonardo Frantini João Aparecido da Unieuro Distrito Federal nosso colega professor lá na Universidade Federal de Sergipe Unidade Lagarto Carlos Eduardo Repec Laodiceia Guedes de Emburgo Baçu São Paulo Júnior aluno da Fac 7 professor ótima aula Maceió lá de Maceió Maro Agalvão Atila Sampaio de Vitória Espírito Santo Frank Andrade de Manaus André Silva meu amigo cara está vendo André Silva de Santarém deixa eu passar aqui rapidinho também pessoal do WhatsApp vocês ficam bravos que eu estou lendo só o pessoal aqui do bate-papo do YouTube Liane Andrade Odair Stanley que está falando também show Carlos de Excelência nós estamos aqui com o Marcos corredor da HF aqui da Heleno Potos aqui conosco também valeu Marcos obrigado Roland Cunha Maria Cristina Silvestre Antônio Lasmar a Cíntia Notaro o Marilson Canales a Rosa Zampieri a Rafaela Malta temos aqui também com Maicon Martins Bárbara Sena Claudine Pirola Vanessa Prima Tirza Graça Ana Righetti nossa tem Tamires Barros eu vou falar mais duas pessoas aqui gente Jéssica Dutra e a Ingrid Aparecida esse pessoal todo te parabenizando tinha mais gente aqui mas eu não faço as perguntas rapidinho aqui para você pelo menos responder aqui uma das perguntas pelo menos deixa eu voltar aqui até para a gente não cometer injustiça vamos pegar a primeira pergunta que surgiu para a gente não cometer injustiça professor é o Luiz Lima professor no caso de perda óssea acentuada na região interdental e vestibular e palatina dos elementos 11 e 12 onde seria necessário melhorar a estética devido ao black space o que o senhor recomendaria você já até falou sobre isso mas nós temos uma audiência rotativa aqui só para o senhor poder é Luiz na verdade sabe o que acontece quando a gente fala assim a gente está falando de uma forma nada prática porque tem perda óssea vestibular palatina mesial ferrou né Luiz ferrou eu tenho uma casa tem que mandar para o Rodrigo não manda para mim não eu acho que depende de cada caso sabe a gente falou de implantes unitários eu acho que se você tem uma perda óssea tão acentuada e é uma região de estética eu acho que talvez você primeiro tem que entender qual é o fator etiológico dessa perda óssea né e diagnosticado você tem que tentar tratar a perda óssea da melhor maneira possível e muitas vezes né e isso é uma coisa que o Rodrigo eu vou te dar um toque não sei se já teve contigo ou não gente a gente tem casado muito em plantologia com outras áreas uma delas é a autodontia né e quem melhor faz isso eu acho que eu vi em toda a minha vida profissional é uma menina de São Paulo chamada Nelly tá que trabalhava com a Dauto de Freitas trabalhava com a galera do ateliê oral tá que ela tem um consultório dela em São Paulo e essa menina ela entende absurdamente o que representa o tratamento ortodôntico pré-instalação de implantes né acho que ela ficou muito cascuda trabalhando com a Dauto a Dauto era um gênio é um homem que eu devo muito cara que realmente não tá mais entre a gente mas é que Luiz trabalhando ortodôntico você consegue de uma certa forma puxar a estrutura óssea tá e talvez isso venha a te ajudar do resto obviamente em alguns momentos a gente não tem como trabalhar com implante imediato porque as estruturas ósseas estão deficientes e vão impactar esteticamente no resultado a questão Luiz não é só ancorar o implante ancorar o implante na posição correta em que a gente tenha condições de manter o tecido para implantar de forma que devolva o paciente a sua atividade social com plenitude tá obrigado pela pergunta aí Luiz desculpa se eu não pude ser mais específico bom com essa pergunta nós vamos despedir pela noite de hoje a belíssima noite de hoje que nós tivemos vou passar a palavra para o Mário para o Mário poder poder encerrar vamos dizer assim a fala e a brilhante aula que nós tivemos nessa noite lembrando a você que está nos assistindo que se inscreva no canal e deixe seu like aí para a brilhante aula do professor Mário o pessoal aqui que também deixa eu só falar o pessoal aqui do WhatsApp que está perguntando umas três pessoas eu não lembro agora quem que tiveram que chegar mais tarde essas aulas ficam salvas no canal então fique tranquilo e depois você pode pegar a parte que você perdeu e aí pode assistir na íntegra também e você também que está aí conosco agora quiser assistir novamente a aula é só acessar aí a TV Dental Música ok? Mário, fica à vontade então para você poder encerrar depois eu passo a palavra para o Eduardo também para ele fazer as considerações finais e a gente termina por hoje pois Rodrigo olha só é consideração final primeiro eu quero que a gente entenda que a gente está num processo entende? isso não é essas metodologias que eu apresentei não tem a ser nada final a gente a gente está numa especialidade muito nova em plantologia tem 40 anos de utilização clínica estética 15 anos a gente está começando a entender o processo agora vamos tomar cuidado com a literatura vamos usar a literatura mas vamos tomar cuidado com ela acho que isso é um ponto muito importante a gente está falando de regiões estéticas tem um envolvimento social muito grande do nosso trabalho não é fácil um resultado estético como esse mas desde que a gente entenda que a gente está no meio do processo e que canais como esse só vão ajudar a gente a poder entender o que representa esse processo e acho que a gente só tem um jeito discutindo nossos problemas tá levando os problemas para as indústrias levando os problemas para outros profissionais porque dessa forma a gente vai poder crescer e vai poder melhorar o nosso ator geral tá parabéns a vocês por essa por essa atividade né não digo essa atividade especificamente comigo mas é o difundir o conhecimento é basicamente o que a gente precisa né e é é nessa vibe que a gente da Academia Brasileira de Odontologia também está trabalhando né a gente hoje eu estou como presidente da Academia Brasileira de Odontologia e a gente está buscando um viés que possa é colocar a academia tá dentro da sua posição na sociedade né sendo é um facilitador para que pessoas do terceiro setor possam ter seus trabalhos seus trabalhos reconhecidos e para que o meio acadêmico tenha a possibilidade de discutir os nossos problemas porque se nós não discutirmos nossos problemas outros o farão e isso é uma pena então obrigado a você pela possibilidade parabéns pela iniciativa e o que eu puder fazer cara é só ligar e a galera que me aturou poxa brigadão cara me permitiram falar um tempo enorme cara lá em casa minha mulher não deixa eu falar nem um minuto grande Mário grande Mário eu dou a palavra para você para a gente poder encerrar eu vou ser breve porque o tempo já está curto mas eu queria só fazer uma observação veja as datas que ele começou onde ele começou mostrou caso que ele não teve o resultado que ele queria mostrou caso que ele evoluiu mostrou uma literatura então o que eu disse para vocês é professor o cara vem aí registrando vem guardando as fotos vem mostrando o que ele não conseguiu lá atrás o que ele consegue hoje porque consegue como consegue então um breve tempo que ele teve parabéns volte mais vezes obrigado obrigado a vocês muito obrigado gente bom gente com a brilhante aula de hoje vamos encerrar mais uma atividade da nossa e da sua TV Dental News convidando vocês já para a próxima segunda-feira às 20 horas horário de Brasília com mais um tema inédito da sua e da nossa TV Dental News replículo aliás repito o convite se inscreva no canal deixe seu like e esperamos vocês aqui na próxima segunda-feira se Deus quiser beijo no coração de todo mundo Mário valeu mais uma vez obrigado um abraço agradeço a Saline aí também viu com gentileza que está aí as fotos dela as fotos dela cara parece que está muito alegre não parece que ela é flamenguista viu não sei nada a gente aqui tenta botar nos eixos não sou palmeirense obrigado cruzeiro fica aqui em paz com Deus tchau tchau valeu obrigado